Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil saber como a outra pessoa está se sentindo. Quando nós não temos certeza sobre como alguém está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something. Ela pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que It looks like they are feeling a certain way. Parece que estão se sentindo de tal forma. Estas estruturas mostram que você pode estar errado. Repita as frases em inglês. Estou com raiva. I'm mad. Ele parece estar com raiva. He looks mad. He looks mad. Ele parece estar com raiva. It looks like he's mad. It looks like he's mad. Estou entediado. I'm bored. I'm bored. He looks bored. Ele parece estar entediado. He looks bored. Ele parece estar entediado. It looks like he's bored. It looks like he's bored. Estou entusiasmado. I'm enthusiastic. I'm enthusiastic. Ele parece estar entusiasmado. He looks enthusiastic. He looks enthusiastic. Ele parece estar entusiasmado. It looks like he's enthusiastic. It looks like he's enthusiastic. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. Escreva nos comentários abaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo. e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time! Tchau!